Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, como devo agir, o que fazer para a Vossa glória, para o bem das almas, e para a minha própria santificação. Ó Jesus, toda a minha confiança está em Vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que bom estarmos aqui juntos, no Santuário do Pai das Misericórdias. Você que está aqui, você também que está nos acompanhando aí em casa, sejam todos bem-vindos, os daqui e os que nos acompanham. Eu me chamo Emerson Câmara, sou missionário consagrado à Canção Nova, já uns 23 anos, com a graça de Deus, casado com Angélica, também missionária. Temos quatro filhos, para a glória de Deus. E eu quero, nesta manhã, partilhar um pouquinho a palavra de Deus com vocês, pedindo, clamando ao Espírito Santo, toda unção, para que nós saiamos daqui, desse momento, depois teremos a adoração ao Santíssimo, mas que a gente sai daqui repletos de Deus, repletos da esperança que nunca decepciona, a esperança que vem do alto. É isso que eu desejo de coração, e esperava ansioso, ainda estou um pouquinho ansioso, para ouvir de Deus o que Ele tem para nos dizer. Mas eu não estou só. Eu tenho certeza que os meus irmãos que estão aqui comigo, a Ana na música, os meus irmãos instrumentistas, os meus irmãos da TV, os meus irmãos cinegrafistas, quem está na direção, nós somos um corpo, somos um sistema, todos juntos, unidos, para levar a palavra de Deus. Então, não estou só, e peço também a presença dos anjos, o meu anjo da guarda, peço a presença do teu anjo da guarda, você que está em casa também, para que não deixe-se perder nenhuma palavra, que o Espírito Santo possa agir na nossa mente, no nosso coração, para que nada se perca. Aquilo que for humano, deixa para lá, mas o que for inspirado, que caia no coração, que o seu coração seja uma terra boa, que essa palavra possa ser nos semeada, dar frutos na sua vida. Amém? O que foi pedido para eu partilhar, é sobre a infância de Jesus na casa de Nazaré. e eu acrescento aí, é que a família, e eu vou falar da família de Nazaré, mas vou falar da minha também, você já pensa na sua, a família passa pela aprovação, a família passa pela aprovação, mas vamos aprender juntos com a família de Nazaré, como passar pela aprovação, sem perder a fé, sem perder a esperança. É isso que a família de Nazaré tem a nos ensinar. Vamos pegar comigo a palavra de Deus em São Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13. São Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim, depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Ficai lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes. assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito chamarei o meu filho. Palavra da salvação. aqui nós temos logo depois que os magos visitam e oferecem os presentes ao menino Jesus, nós temos uma situação que é uma tremenda provação, uma tremenda dificuldade logo no início da vida de Jesus. Antes ainda, Jesus, quando sua família José e Maria tiveram que ir para Belém para o recenseamento, o menino nasceu numa estrebaria, a dificuldade da família de Nazaré já começou aí, uma família simples, pobre, o menino Deus que é rei, rei do universo, Deus que se fez homem, nasceu pobre, pobre materialmente, pobre numa estrebaria, já começa aí a aprovação da família de Nazaré, na carestia dos bens materiais, a pobreza, e a cena seguinte, depois da visita dos reis magos, José recebe a visita de Deus em sonho na pessoa de um anjo, avisando José, pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque Herodes quer matá-lo. se a gente pega e vai estudando um pouco, nessa época o rei Herodes, ele era um rei cruel e ele já tinha matado dois filhos dele próprio com receio de que os filhos pudessem ser um empecilho para ele continuar no poder. então naquela época sabia-se que esse rei era muito cruel e José devia ter essa informação mas em sonho José escuta uma voz que não é uma voz da imaginação dele nem é uma voz da consciência dele é a experiência espiritual de Deus que o fala então José atento aquilo que Deus estava falando escuta a voz foge para o Egito foge para bem longe porque Herodes vai procurar o menino e vai querer matá-lo José sabendo que o rei Herodes ele era cruel José pega este sonho não isso aí é vontade de Deus eu preciso sair com urgência então José ele foi primeiro ele escutou a Deus José ele escutou a voz do anjo ele estava atento ele estava em antonia ele estava conectado a Deus por quê? porque ele era um homem santo um homem justo e ele escutou a voz do anjo e sem demora ele foi atento e submisso a voz de Deus sem demora pegou o menino e a mãe ainda de noite e foi para o Egito irmãos essa esse início da vida de Jesus um início difícil você pode já trazer na sua mente a sua história como que tem sido a sua história como que está hoje a sua vida as dificuldades as provações que você tem experimentado aprendamos com a família de Nazaré a encarar as dificuldades as provações mas não no desespero não no medo pensa José escuta a voz olha vão procurar o seu filho para matá-lo isso poderia causar um tremendo pavor para José não José ele teve a simplicidade e a obediência e a obediência de eu vou fazer aquilo que o Espírito de Deus está me impulsionando fazer e acreditou e acreditou foi para um lugar estranho uma terra estrangeira José ele não faz cálculos como que vai ser isso como que eu vou trabalhar como que eu vou dar o sustento para o meu filho não ele foi e acreditou Deus mandou Deus indicou o caminho eu vou seguir esse caminho mesmo que seja difícil e eu acredito que deva ter sido muito difícil a viagem não só a viagem mas se estabelecer um lugar estrangeiro a dificuldade do idioma a dificuldade de conseguir um meio de sustento tudo isso eles passaram a família de Nazaré passou mas eles acreditaram Nossa Senhora e José acreditaram e aqui eu posso também trazer a imagem de Maria aquela que a visita do anjo disse que ela ia ser mãe ela quis entender como que poderia se dar isso mas não desconfiou naquela a voz do anjo e acreditou disse o seu sim então tanto José quanto Maria nos ensinam que independente do que nos aconteça Deus está conosco independente de qual é a trajetória da nossa vida Deus está conosco você pensa na sua família pensa na sua história desde quando você era pequeno a sua infância a sua juventude mesmo nas dificuldades que você passou e passa acredite Deus está com você e essa realidade da família de Nazaré foi o que foi forjando o homem Jesus Jesus ele ele nos demonstra ser totalmente confiante no amor do pai porque ele experimentou a confiança do amor de José a ele ele experimentou o amor de Maria a ele Jesus experimentou de ver e contemplar como José tratava Maria como Maria tratava José isso foi forjando esse homem Jesus porque Jesus é um homem 100% homem e por ser homem ele estava sob a natureza humana ele teve que aprender andar aprender a falar como qualquer um ah Jesus é Deus então já nasceu falando já nasceu sabendo que ele era Deus tudo não Jesus ele foi descobrindo né conforme ele ia crescendo crescendo em sabedoria em força em estatura ele foi descobrindo aos poucos e como que foi se revelando isso pra Jesus através do exemplo de Maria e José José esse homem justo esse homem que cuida esse homem que cuida da mãe Nossa Senhora que cuida dele o menino Jesus foi essa imagem de pai que Jesus foi formando na cabeça dele e foi acreditando o pai me ama o pai está comigo o pai nunca me abandona Jesus experimentou isso a partir dos seus pais José e sua mãe Maria aos poucos Jesus ia crescendo e Maria ia falando pra Jesus na casa de Nazaré quem é educadora é Maria e Maria foi ensinando a Jesus a confiar em Deus foi revelando a Jesus toda a visita do anjo tudo aquilo estava sendo dito a respeito dele e assim foi crescendo Jesus foi crescendo nesse seio dessa família e o que esta família tem a nos trazer de exemplo porque a família de Nazaré é o exemplo de família que nós precisamos buscar e eles Jesus Maria e José passaram pela aprovação também como nós passamos pela aprovação você passa pela aprovação eu passei pela aprovação passo pela aprovação eu tenho na minha história talvez vários de vocês muitos que estão em casa passou por essa experiência de uma família desestruturada e desfeita eu louvo e agradeço a Deus pelo meu pai pela minha mãe que me deram a vida mas o casamento deles infelizmente não deu certo talvez você também tenha tido essa experiência ou na sua vida ou alguém da sua família meus pais separaram eu tinha apenas seis anos de idade então tudo aquilo que acarreta para a pessoa para o filho para os filhos uma família desfeita aquilo que acarretou para mim para o meu irmão somos em dois em casa do primeiro casamento do meu pai depois meu pai casa novamente tenho mais duas irmãs que eu também as amo muito mas este casamento desfeito eu tão novo ainda passei por várias provações essa foi uma provação da nossa família eu um rapaz sem a presença masculina do pai para poder me dar equilíbrio segurança e faltou sim meu pai ia nos visitar todo final de semana depois passou um pouquinho mais de 15 15 dias mas no dia a dia na escola nos desafios do dia a dia era eu minha mãe meu irmão e tudo aquilo que foi trazendo de consequências para mim na minha formação de homem minha formação de pessoa humana foi aquilo que foi possível minha mãe ela deu tudo para que os filhos pudessem crescer pudessem ser homens direitos né só que eu como talvez você eu tinha tudo para a minha vida e para um lado completamente errado mas Deus ele estava ao nosso lado mesmo nessa dificuldade que eu passei que você talvez tenha passado ou alguém da sua família passa Deus esteve ao meu lado e está ao meu lado então eu contemplo a minha história e vejo que em tudo Deus tira um bem claro Deus não queria que acontecesse o que aconteceu da separação Deus ele não quer ele não é o causador do mal mas o mal acontece por causa de que é um mistério mas muitas vezes é por causa de nós mesmos as nossas escolhas as nossas más escolhas as vezes fazem com que tenha as consequências de repente não foi consequência eu fiz alguma coisa e deu nessa consequência mas talvez meu pai minha mãe os pais a história deles também entende mas mais cedo ou mais tarde a vida da família passa pela aprovação nossa passou logo nesse início eu com seis anos de idade aí eu trago aqui um trecho de uma meditação de umas catequeses preparatórias que teve na jornada mundial das famílias era ainda no Bento 16 que diz assim mais cedo ou mais tarde de vários modos a vida da família é posta à prova então exigem-se sabedoria discernimento e esperança muita esperança às vezes além de qualquer evidência humana exige-se esperança e eu quero trazer para vocês irmãos é essa esperança é uma graça é um dom que Deus concede Deus me deu esta graça Deus quer dar a você esta graça nesse tempo onde vivemos um tremendo tempo de provação para todos nós esse tempo de pandemia é um tempo de grande provação mas Deus quer dar esperança a você que Ele está ao nosso lado e se Deus que é criador do céu e da terra de tudo que existe está ao nosso lado nada precisamos temer nada Deus está conosco acredite nisso então se você está passando hoje eu acho que todos nós estamos passando para essa aprovação no caso da pandemia mas além disso o que você está vivendo a sua história a sua o que você está passando é uma aprovação não temas Deus está com você Deus nos conduz como aconteceu com José ele esteve atento a voz de Deus mesmo na dor no sofrimento ele escutou a Deus na simplicidade do coração de José ele sabe entrever como diz também na reflexão aqui das catequeses na simplicidade do seu coração São José ele sabe entrever o plano de Deus e vislumbrar nos acontecimentos da vida da família a mão divina é fundamental saber ouvir os anjos discernir espiritualmente os acontecimentos e os momentos da nossa vida familiar é importante saber discernir espiritualmente os acontecimentos da nossa vida familiar eu quando eu olho para minha história e graças a Deus na comunidade Canção Nova desde o caminho vocacional nós somos motivados a escrever a nossa história de salvação nossa história de vida e nós diante do Santíssimo te vai reza e vai relembrando a nossa história e vai escrevendo várias vezes no processo formativo inicial da comunidade e isso se continua e ao contemplar a minha história eu posso enxergar claramente pela graça de Deus pela ação do Espírito posso enxergar claramente o que Deus quis forjar no homem Emerson Então você lembre da sua história e vá pensando Deus sempre esteve ao seu lado e Ele está o que Deus quis formar em você com a sua história na minha história eu fui percebendo que infelizmente a ausência da figura masculina no meu pai teve algumas consequências do jeito que eu sou a minha insegurança mas o que tá mas e aí Deus foi aproveitando disso Deus não desperdiça nada Ele não quis que isso acontecesse mas já que aconteceu Deus foi aproveitando tudo e foi gerando no coração do Emerson um homem desejoso primeiro de ter uma família eu sempre quis ter uma família unida ao fazer uma história de salvação eu lembrava momentos que minha família estava unida então se eu lembrava momentos que minha família estava unida era antes dos seis anos de idade devia ser quatro anos cinco anos da minha a casa do meu pai minha mãe os meus avós um almoço em família isso vinha na minha recordação quando eu fiz a minha história de salvação vinha na minha recordação e isso pra mim era tão importante e falei nossa eu desejo uma família eu quero ter uma família então eu fui percebendo a minha família foi desestruturada pela vida Deus não queria mas aconteceu por causa disso foi gerando no Emerson um desejo de ter uma família unida então já foi Deus já foi trabalhando de uma coisa ruim Deus já foi trabalhando no coração do Emerson e você vai lembrando a sua história vai trazendo a sua história Deus foi trabalhando no coração do Emerson deseja de ter uma família que mais Deus foi trabalhando no Emerson um desejo de abnegação um certo desejo de se entregar por uma vida de doação por que será mais pra frente eu ia entender para um chamado além de mim que era o chamado da canção nova Deus ele foi trabalhando no coração do Emerson um desejo de se entregar totalmente para Deus Deus foi trabalhando no coração do Emerson o desejo de de fazer da minha vida um louvor para ele dentro de tantas coisas que Deus foi fazendo né uma capacidade de superação Deus já foi fazendo isso no coração do Emerson a partir de uma coisa não tão boa uma coisa ruim foi a minha família tendo sido desfeita mas o Emerson foi sendo gerado uma outra perspectiva eu fui enxergando gente a minha história a partir da graça de Deus o que espiritualmente Deus estava falando para o Emerson isso foi fazendo com que eu crescesse na confiança em Deus isso foi fazendo com que crescesse a minha confiança no amor de Deus Deus me ama e Deus te ama olhe para sua história e perceba como Deus te ama mesmo nos acontecimentos ruins não culpemos a Deus pelos acontecimentos ruins porque ele não tem culpa a culpa é nossa ou de alguma pessoa que fez uma má escolha mas Deus ele nos ama e eu pude contemplar a minha história e ver como Deus me ama na liturgia de hoje se você já participou da missa ou se não participou ainda você pode à tarde teremos a missa aqui na nossa quinta-feira de adoração na missa de hoje a primeira leitura fala de Gênesis onde Deus pede para Abraão ofertar o seu filho Isaac em sacrifício Abraão ele foi dotado de uma confiança tão plena em Deus que acreditou que Deus iria providenciar a vítima do sacrifício mas antes que isso acontecesse Deus pediu vai você e o menino e o me oferece em sacrifício então Abraão foi levar o menino Isaac para sacrificar porque ele havia escutado isso de Deus que grande provação para Abraão tomar essa atitude mas Abraão ele tinha a plena confiança do amor de Deus por ele e por ele o filho dele e sabia que nenhum mal poderia acontecer sem a permissão de Deus então ele foi confiante foi para o lugar indicado para fazer a oferta essa oferta de Abraão em relação a Isaac é uma pré é uma pré-configuração daquilo que é a oferta de Deus pai pelo seu filho Jesus não é isso para dizer o que Deus ele quer nos mostrar nos acontecimentos da história da história da humanidade da sua história da minha história Deus quer mostrar nos acontecimentos o quanto ele nos ama Deus pediu a Abraão a oferta de Isaac só que Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado ele providenciou Deus que tudo provê providenciou a vítima em holocausto no momento onde Abraão estava quase sacrificando o filho dele Isaac já tinha amarrado lá para ofertar aí o anjo falou não faça mal ao teu filho e mostra a vítima em holocausto mas Deus não poupou o seu filho Jesus Deus ele entregou o seu Deus pai entregou o seu filho Jesus em sacrifício por amor a nós para dizer que Deus nos ama e eu pude contemplar isso na minha história olhando minha história eu vi não Deus me ama Deus me preservou Deus atendeu o meu desejo de ter uma família não só uma família eu tenho Angélica uma esposa quatro filhos e Deus me deu a graça ainda de uma família maior ainda que a comunidade canção nova uma família tão bela tão cheia de cada um de um lugar diferente irmãos com qualidades diferentes com dons diferentes então Deus ele foi além na minha vida por quê? porque ele me ama e trouxe dentro do coração do Emerson esse desejo de gratidão eu e Angélica somos muito gratos a Deus porque nós acreditamos nesse Deus que ama esse Deus que entregou seu filho único em oferta por nós nós acreditamos nisso só que a história a nossa história na vida real no concreto nem sempre tem um final feliz mas se não tem um final feliz nos acontecimentos como que a gente fica? Deus tudo transforma e eu tenho que acreditar que se Deus está no centro da minha vida tudo concorre para o bem mesmo que aparentemente seja ruim mas se eu acredito no amor de Deus tudo concorre para o bem uma outra grande provação que eu passei na minha vida bem mais para frente agora já casado o que a minha família passou de grande provação também foi uma oferta eu e Angélica tivemos que ofertar nosso Isaac mas mesmo assim Deus não permitiu que nós desanimemos Deus não permitiu que a gente se revoltasse mas Deus nos deu a graça de olhar os acontecimentos de maneira espiritual o mundo espiritual gente é tão real e tão concreto que não precisa eu ver porque o mundo espiritual você não vê você sente pela fé você acredita você vê o vento você vê o vento não vê o vento bate no seu no seu rosto balança seu cabelo você não sabe de onde que ele veio para onde que ele está indo existe esse mundo da tecnologia você tem o seu aparelho de telefone você não sabe como que uma pessoa lá do outro lado manda uma mensagem e chega aqui como que chega pelas ondas ondas de rádio do celular né você não vê isso mas é real o mundo espiritual gente é concreto é real eu vou dizer para você o mundo espiritual ele é mais real do que o mundo que nós tocamos por quê? porque o mundo que nós vivemos é um mundo cheio de ilusões é um mundo cheio de mentiras então o mundo espiritual é um mundo real que a gente precisa perceber e Deus me deu a graça deu a graça da Angélica de perceber a presença desse mundo espiritual num acontecimento de grande provação para a nossa família nós já casados já com nosso primeiro filho Pedro José estávamos em missão em Fátima Portugal e lá nós tivemos a notícia Angélica engravidou novamente tivemos uma notícia que estaríamos sendo remanejados de Portugal para a volta voltando para o Brasil e nós ficamos muito felizes muito gratos a Deus nossa como foi bom estar aqui em Portugal como foi bom ter vivido esse início de casamento porque a gente casou logo foi para Portugal como foi bom ter o nosso primeiro filho aqui em Portugal viver com esse povo foram apenas dois anos e Deus nos chama de volta para o Brasil e fomos enviados lá para Cuiabá Mato Grosso ficamos muito contentes e a Angélica estava grávida a gente não tinha o nome do bebê ainda olha Jesus nos chama em missão para o Brasil e isso para nós é uma boa notícia quem é o anjo portador da boa notícia é Gabriel Gabriel é o anjo que anunciou a Maria que ela ia ficar ia ter um filho então certeza é Gabriel então o anjo da boa notícia então nós fomos voltamos para o Brasil já com o nome do bebê Gabriel nasceu lá em Cuiabá nosso segundo filho com a graça de Deus vivemos tempos muitos felizes em Cuiabá o Pedro José e o Gabriel companheiros brincando não é e foram quatro anos sim que a gente esteve em Cuiabá e foi maravilhoso mas nós iríamos passar uma grande provação que a gente não imaginava mas Deus permitiu Deus permitiu ele não quis que a gente passasse por aquilo tenho certeza mas foi por permissão de Deus que tudo aconteceu porque não tem nenhum fio de cabelo que cai de nossa cabeça sem a permissão de Deus então eu falo para você nessa época em que estamos nessa grande provação de pandemia não tenha medo não tenha medo tome todos os cuidados tudo aquilo que está sendo recomendado sim mas nenhum fio de nossa cabeça cai sem a permissão de Deus é Deus no comando foi isso conosco na nossa história de vida na minha história de vida na grande provação da minha família lá em Cuiabá eu Angélica o Pedro José o Gabriel após quatro anos e meio morando lá em Cuiabá com o Gabriel e o Pedro José o Gabriel começou a ficar doentinho criança nessa fase quatro anos até firmar sempre tem que tomar muito cuidado então sempre tem virose sempre tem gripe ele ficou doente a gente levava tanto o Pedro quanto o Gabriel com frequência no pediatra estava tudo perfeito mas ele ficou doentinho vamos lá levar o pediatra o pediatra falou olha parece que é uma virose Cuiabá muito quente época do inverno lá é muito seco então acho que não é virose mas não era virose era algo muito mais grave que a gente nem tinha nem ideia eu não quero entrar muito em detalhes porque o tempo não daria mas eu digo para vocês o problema de saúde que o Gabriel teve foi a grande prova para nós para nossa família foi uma aprovação que eu posso dizer estou com vou fazer 50 anos foi o momento mais doloroso até então na minha vida né e acredito que também para a vida da minha esposa e para o Pedro José o Gabriel também claro mas esse problema de saúde do Gabriel é um problema ele manifestou o problema era um tumor no cérebro que quando a gente tomou consciência do que ele tinha não demorou 10 dias ele foi internado 3 dias de internado ele veio a falecer tinha 4 anos e meio eu vou dizer para vocês que dor né que dor que é para mim como pai para Angélica como mãe experimentar isso o natural é os filhos é entregarem os pais né enterrarem os pais mas para um pai uma mãe fazer isso um filho tão pequeno uma dor muito grande mas qual foi a graça de Deus aí a graça de Deus foi olhar para esse fato uma grande prova da nossa família e ver Deus me ama Deus está comigo e ele não vai me deixar desamparar gente eu e a Angélica tivemos uma uma graça de suportar essa dor de uma maneira sobrenatural eu posso dizer para vocês o mundo espiritual é real porque a gente experimentou uma força sobrenatural eu já disse para vocês que eu com seis anos de idade meus pais separaram eu a minha formação emocional psicológica é de um de um homem inseguro de um homem cheio de medo então emocionalmente falando ele não teria condições de suportar tramanhador por causa da minha história poderia ter caído numa profunda depressão ou coisa do tipo mas para dizer que foi algo sobrenatural eu e a Angélica suportamos esta dor de cabeça erguida de pé quando nós viemos de Cuiabá aqui para Cachoeira Paulista para fazer o o sepultamento do Gabriel aqui em Cachoeira e aqui no centro de evangelização com toda a comunidade junto e eu e a Angélica estávamos bem estávamos em paz porque fomos envolvidos pela certeza de céu pela certeza que o Gabriel adquiria que estivesse conosco mas ele também ele está num lugar muito bom que é o céu que é a nossa pátria é o lugar para onde nós vamos e nós acreditamos uma palavra do Monsenhor Jonas que sempre disse para os seus filhos na comunidade que é o aguenta firme como essa palavra do aguenta firme nos ajudou e outra coisa que eu digo para vocês que é a unidade da comunidade do povo de Deus intercedendo por nós também nos fortaleceu então esta comunhão da comunidade a comunhão da nossa família a comunhão do povo não é? e eu posso lhe dizer também a comunhão dos santos nós quando estávamos no hospital ainda o Gabriel conosco ele ficou três dias internado três dias em coma até o coraçãozinho dele parar de bater tivemos a graça de poder estar ao lado dele os três dias direto na UTI permitiram que a gente ficasse com ele e lá a gente ia recebendo visita dos irmãos trazendo mensagens trazendo palavras as visitas que para nós eram visitas de Deus eram visitas espirituais também o Gabriel depois a gente ficou sabendo que o nome Gabriel representa força de Deus depois que a gente foi refletir nossa não é só o anjo que anuncia boa nova é a força de Deus o Gabriel é a força de Deus o Gabriel veio nos dar força para superar isso o Gabriel ele faleceu dia 2 de outubro é dia 1º de outubro se não me engano se não me engano é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus é final de setembro não agosto setembro é deixa eu ver tem a o dia de São Miguel Arcanjo não é que dia que é mesmo é de 29 de setembro obrigado então 29 de setembro São Miguel Arcanjo Gabriel foi é internado dia 1º Santa Teresinha de outubro é ele faleceu dia 2 dia dos santos anjos da guarda então a gente foi fazendo a leitura olha o céu está junto conosco o céu está junto conosco nessa Cuiabá aquele calor aquela seca danada quando a gente saiu do hospital Gabriel já tinha falecido a gente ia ver as coisas práticas começou a cair uma chuva tão grande lá em Cuiabá e a gente olhava para aquilo e falou olha depois o padre Paulo Ricardo na missa das exéquias do Gabriel ele falou assim Deus ama tanto nós que o céu também se juntou a nossa dor e nós interpretamos aquela chuva como sendo o céu chorando junto conosco tudo isso foi uma ressignificação claro a gente ressignificou tudo isso mas colocando um olhar espiritual colocando um olhar espiritual que foi nos dando sentido para tudo aquilo Deus ele foi transformando algo ruim dramático em algo que tinha sentido a nossa vida é breve Gabriel passou brevemente por nós a nossa vida é breve o nosso lugar não é aqui nosso lugar é o céu foi dando sentido para nós é meu senhor Angélica eu te amo não tenha medo o Gabriel está bem Deus foi colocando conforto no nosso coração a gente ficou bem e do falecimento do Gabriel já se passaram 13 anos e eu Angélica estamos bem gente Deus cuidou de nós e cuida de nós é a providência de Deus cuidando de nós Deus tão bom na sua bondade a sua providência exatamente um ano depois do falecimento do Gabriel Deus queria nos deixar a marca que o Gabriel se foi mas não se lembrem do do a passagem dele com tristeza não saudade sim a gente tem saudade mas não lembra com tristeza um ano depois Deus nos deu a graça de ter uma linda menina a Maria Clara que está conosco uma menina tão linda para dizer o seguinte qual que foi a leitura espiritual que eu e o Angélica fizemos Deus nos ama e não quer tristeza por isso eu presentei vocês com uma linda menina a Maria Clara trouxe alegria para nós e quando chega perto do 2 de outubro a gente vai sim no cemitério a gente leva as flores a gente reza leva a Maria Clara vai o Pedro mas a gente não lembra lembra com saudade se emociona sim mas a gente tem a certeza Gabriel está lá no céu e um dia nós vamos chegar junto mas Deus ele não vence em generosidade passou-se mais um tempo depois de 5 anos Deus queria completar a cura do nosso coração Emerson Angélica o Gabriel está comigo podem ficar tranquilo e para que vocês não tenha nenhuma marca de tristeza ou de dor ou de sofrimento ou de nenhuma ferida na parte emocional eu te concedo mais um filho aí veio um menino o Rafael e Rafael para nós tem todo um sentido que é Deus cura e o Rafael hoje tem 7 anos de idade fez há pouco dia 19 junho é a marca que Deus quis nos deixar o Gabriel está aqui comigo vocês não estão sozinhos o Rafael está aí para que essa cura seja completa no seu coração eu estou com vocês eu cuido de vocês não precisa temer Deus Deus está conosco e eu e Angélica o Pedro José o Pedro José também tadinho do Pedro ele tinha um companheirinho dele teve algumas consequências claro só que ele é um menino alegre um menino um menino agora tem 18 anos mas é 19 moço e eu tenho certeza que se ficou alguma lacuna no coração dele por causa dessa perda Deus vai prover Deus vai preencher de alguma maneira como cuidou de mim cuidou da Angélica cuidou do Pedro tem cuidado de nós eu confio na ação providente de Deus eu tinha tanta coisa que eu queria passar para vocês mas o tempo é tão curto mas uma coisa que eu queria também deixar frisar para vocês é a confiança na providência de Deus gente Deus nos ama Deus cuida de nós a providência de Deus está ao nosso favor nesse tempo difícil de pandemia creia acredite a providência de Deus está a nosso favor a canção nova é a prova disso porque que todos os meses hoje tem nossa campanha daime almas é a pedagogia de Deus para nos ensinar a confiar no amor dele a nossa confiança não está no dinheiro a nossa confiança não está em homens a nossa confiança não está na tecnologia não está na ciência a nossa confiança está em Deus Deus nos ensina a confiar nele na providência dele o padre Jonas teve uma tem uma pregação bem antiga que fala sistema de Deus versus sistema do mundo o sistema de Deus é esse onde a gente confia que Deus me ama e porque Deus me ama ele provê tudo Deus provê tudo Deus me ama permitiu ele permitiu ele não queria mas permitiu tudo que aconteceu com Gabriel com a nossa família mas nós acreditamos que a providência de Deus rege a nossa vida e por isso nós estamos bem nós estamos confiantes com esperança estamos passando por esse tempo de provação todos nós mas nós temos que estar confiantes Deus provê o sistema de Deus é este onde eu coloco Deus no centro Deus no centro não é o dinheiro não é o poder não é o ter esse é o sistema do mundo que confia no dinheiro que confia no no poder o sistema de Deus não é esse o sistema de Deus é confio em Deus Deus no centro da minha vida Deus esteve no centro da minha vida nessa situação dolorosa que passamos e se tiver outras situações eu tenho certeza Deus no centro Ele me dá forças para superar e por isso eu convido você a colocar a mão no seu coração vá pensando naquilo que é a sua história eu trouxe um pouquinho da minha história nós meditamos um pouquinho que é a história da vida da família de Nazaré mas você tem a sua história o que que você traz no coração de dor de sofrimento você tem a sua história você tem os seus as suas situações para apresentar a Deus por isso irmão que eu quero que fique no seu coração que o Espírito Santo possa colocar essa certeza Deus cuida de mim Deus me ama a providência de Deus rege todas as coisas a providência de Deus vem auxílio a Abraão e não permitiu sacrificar Isaac a providência de Deus veio em favor a São José e Maria levou a família de Nazaré para o Egito depois que o rei Herodes morreu o anjo falou para José volte para sua terra e José voltou para sua terra a providência de Deus está em nossa ao nosso favor esteve a favor da minha vida e da Angélica também nessa situação de dor mas a providência de Deus esteve ao nosso lado nos dando a plena certeza de céu a providência de Deus nos mostrou que a nossa vida aqui na terra é para um breve instante mesmo que a gente viva 80, 90, 100 anos perto da eternidade é um breve instante a breve passagem do Gabriel na nossa vida é para nos dizer Emerson Angélica Pedro José Maria Clara Rafael a nossa vida é um breve instante porque o que nos espera é o céu o que nos espera é estar junto de Deus creia irmão creia minha irmã a dor que estamos vivendo no momento não tem proporção a glória que iremos experimentar no céu se isso é verdade e eu creio isto é verdade isso é real se temos que padecer alguns breves momentos de sofrimento e dor aqui vai ser para um algo muito maior nós estaremos em Deus e Deus enxugará todas as lágrimas não haverá mais dor e nem sofrimento é isso que nos espera é essa esperança que enche o meu coração é essa esperança que eu quero que esteja no seu coração meu irmão a nossa vida está nas mãos de Deus o centro da nossa vida está em Deus por isso eu entrego Deus ele tem cuidado de mim muito obrigado Senhor muito obrigado Senhor